Vamos seguir, atenção para a imagem, atenção, imagens impressionantes, a viatura da polícia se envolveu em um acidente quando estava em deslocamento, tudo isso próximo da zona leste de Londrina. A nossa equipe acompanhou tudo de perto, os detalhes na reportagem. Parecia cena de filme. Nossa equipe estava próximo ao local quando fomos surpreendidos pelo barulho da batida seguida de capotamento. O susto foi ainda maior quando em um dos veículos começou um princípio de incêndio. Os moradores entraram em ação para ajudar a conter a chama até que o corpo de bombeiros chegasse ao local. Quando a gente chegou já estava controlado, então controlaram com extintores, mas daí por isso os policiais ali já saíram na viatura na hora mesmo, que viram a fumaça, a chama ali já saíram na viatura para evitar qualquer mal maior. Segundo testemunhas, o carro da viatura de choque vinha descendo a 10 de dezembro sentido Zona Sul, quando de repente o semáforo fechou para eles, liberando passagem então para quem descia a rua Tremembez. Foi aí que um ônibus que tinha a visão chegou a parar, mas logo atrás vinha o Peugeot de cor azul, que foi atingido em cheio pela viatura. A batida foi tão violenta que o camburão do choque capotou. Já o Peugeot rodou na pista e só parou depois de atingir em cheio com a traseira do carro no poste do semáforo. Entre as vítimas do Peugeot, haviam quatro pessoas. Duas delas ficaram presas e tiveram que ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Na viatura, haviam três agentes em serviço, mas nem todos quiseram receber atendimento no local. Um deles foi por conta própria, ele estava com um corte no braço, então quando a gente chegou no local ele já havia sido encaminhado por um carro civil e os outros foram encaminhados pela viatura do SAMU. O SEAT contou com o apoio do SAMU para atender as outras vítimas. Entre os feridos, uma adolescente que estava com bastante sangramento na face devido a uma fratura. Ela teve uma fratura no nariz que bateu ali o rosto no painel do veículo. A polícia militar também foi acionada para controlar o trânsito. Logo em seguida, a família dos ocupantes do Peugeot chegaram aos prantos, mas foram tranquilizados pelo médico depois de receber o diagnóstico. Para onde foram encaminhados? Para o HU, para Santa Casa. Após o atendimento, o guincho foi chamado para retirar o que restou dos veículos, mas precisou de uma força extra para colocar a viatura no lugar. E ainda bem que pela pancada ninguém se feriu com gravidade, não é?